Pode te dar sacói, cê é nova do Dado A mulher fica na rua, a mulher fica na rua Pode te dar sacói, cê é nova do Dado A mulher fica na rua, a mulher fica na rua A base foi libera, pode te dar sacói, cê é nova do Dado A mulher fica na rua, a mulher fica na rua A mulher fica na rua, a mulher fica na rua Tchau, tchau.